E aí galera, bom dia, a gente tá aqui pra mais um vídeo no canal do meu irmão E aí eu falo o meu canal E gente, hoje a gente vai fazer uma meio controlagem com meu irmão Então, roda a vinheta Gente, hoje eu e minha mãe vamos sair pela rua, né E vamos colocar esses cartazes em vários lugares Que tá escrito, procura-se uma crush Aí depois eu vou chegar em casa De volta eu vou chamar a Biel Pra falar que a gente vai passear com o Balu Mas a gente vai pra ele aonde que eu que bolei o cartaz Aí gente, nossa senhora, quanta gente pode ver isso daqui, gente Que vergonha Mas gente, não esquece de dar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo E é isso Aqui, o cartaz já tá na minha mão A fita também E a gente vai colar nessa daqui Pra ficar um sal Vou segurar aqui Nossa, fazendo um barulhão Tá bom Não, vai dar a volta Tem que dar a volta do lado de cá Vai gastar Pobre é uma coisa triste Vai, 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 vai Conseguiu? Agora é só puxar aí Formiga Formiga pegou a menina Gente, eu e minha mãe tá sendo picadas aqui Por formiga Qual que a gente coloca? Naquela ali, páscoa Nessa daqui, pode ser? Aqui, ó Prega nessa próxima aí Ai gente, eu acho que eu peguei um formigueiro Ai, eu vou te ajudar segurando aqui Tá até com trauma Júlia agora Tá bom, gente? Tá bom Agora você arrebenta aí É, não consigo Porque senão, só você Puxa na peruca Meu Deus Segura só o papel Segura o papel que eu puxo Gente, agora a gente vai voltar lá pra casa pra buscar Biel Gente, agora eu vou puxar a minha irmã Biel! Biel! Tá surdo, gente Oi Bora passear com a minha balança? Tá bom, só deixa eu tirar essa roupa aqui Que eu já tô descendo Gente, chegamos aqui Já estamos aqui Já estamos aqui Já vem Já está gravando? Ah, é um vlog da gente Passando com a minha balança É o que? Não me avisa nada Mas tá bom É uma surpresa Uma surpresa, né? Pessoal Surpresa, você já me dá o que? Um passeio Passei Passei com sua filhinha Vocês vão passeando Vai na frente Vai na frente Passei com sua filhinha Vai na frente Vai na frente Passei com sua filhinha Eu tô muito medo Que? Eu tô muito medo Porque foi aqui que eu fui picada por filhinhas Eu acho que ele não viu Ele não tá vendo, olha só Ele tá passeando Ele não viu até agora Ele não conseguiu descobrir O que ele vai fazer na hora que ele descobrir? Ele tá voltando Meu Deus, que susto Ela já tá até cansada, gente O sol tá quente Olha, as meninas gritando Que estão escorregando ali O que é isso? Maria, você quer ver com isso aqui? O que? Quem fez isso? Nossa, que essa maldota Eu vou te ajudar Você não fez isso aqui, mãe? Não, mãe, Gil Mãe Oi Eu não sei de nada O que foi? O que tem nesse papel aí? Ela me chamou pra fazer um vlog Ela me chamou pra fazer um vlog Não, sem graça Sem graça Não, não você Sem graça Sem graça Quer que rasga? Eles colocaram isso aí já faz um tempo Certeza que vocês viram Eu não tenho nada com isso Eu tenho alguma coisa com isso? Eu não, hein? Maria não sabe mentir Maria não sabe mentir E eu não sei de nada, Maria Clara O que você tem a ver com o Mãe? Oi Muitas vezes sem graça Olha, Gabriel Ela me chamou pra assim Vamos passear com o Babalu? Faz quantos dias Vocês colocaram isso? Eu não coloquei isso horas nenhuma Eu não coloquei isso horas nenhuma Eu não sei quantas vezes aqui Tem que passar Ai, tem outra aqui também De verdade era sem graça Eu não gostei Não gostei, muito chato Por que você não gostou? Você tem namorada? Você não tem, mãe Não, mas eu não quero ter também Oi Oi Oxe Não gostei Muito sem graça Não Faz quanto tempo vocês colocaram? Eu não coloquei isso não, Gabriel Faz quanto tempo você colocou isso, Maria? Meu Deus Eu não coloquei Vou ficar brava com vocês Mas eu não coloquei, oi Fala sério, mãe Eu tô falando sério também, mãe Eu também Brincadeira, muito sem graça Maria não sabe mentir Dá pra saber na cara dela Então se ela fez, eu não tô Ela me chamou pra vir Eu só vim, oi Eu chamei uma mãe pra vir pra vir Só se ela veio com alguém Faz quanto tempo vocês colocaram? Um, tem Ontem Ontem Ah, não Um quanto vocês colocaram na universidade, gente Aqui hoje Hoje é sábado Eu não posso ninguém E ali É a escola que chama Colune Tem um monte de gatinhas É por isso que nós viemos Gabriel Vem cá, Gabriel Gente, eu tenho 12 anos As meninas do Colune Deve ter o quê? 15, 16 Mãe Ah, não Não, muito sem graça Só uma cruche Não, não gostei Tchau Ô, Gabriel Vem cá Ele ficou muito, muito Gente, é muito bravo Eu tô suando horrores já É porque tá muito quente Eu também Eu tô mais pra perto Lá da cima Tá muito quente Gente, minha irmã Ficou muito, mas muito brava Com eu e a mamãe Gente, eu não sei mentir Eu não consigo Eu não consigo A minha cara Me discrimina Você ficou com vontade de rir Fiquei Ele ficou muito bravo E desde ontem Esses cartazes aí Já pensou? Agora Eu tenho que encerrar esse vídeo Porque eu vou ter que tentar Falar com ele Vou tentar explicar tudo Ele foi perdendo cartas lá Ó Bravo com a gente Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Já deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Segue a minha irmã lá no Instagram Falou Fui Se inscreve no canal